Bom, senhores, boa tarde. Nós vamos dar início a mais uma sessão clínica conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, a quem eu já aproveito para cumprimentar nossos amigos de São Paulo, nossos residentes que estão rodando por lá, Baruz e Teixeira, estão chegando. Hoje é um dia de comemoração nessa casa aqui, é um templo da cardiologia carioca que há 60 anos trabalha em prol de prestar uma assistência cardiológica de qualidade, embasada em ensino e pesquisa, que é uma ênfase dada desde os primórdios dessa instituição, com sem dúvida nenhuma um DNA bastante importante dos seus fundadores e de alguns dos seus, alguns estimuladores desse processo, como o professor Carvalho de Azevedo, que desde o seu início esteve estimulando essa casa também nessa vertente científica. E hoje, então, portanto, é um dia de muita alegria para todos nós, o dia do cardiologista, que tem sob a coordenação dessa sessão o doutor Evandro Chinoco Mesquita, quem eu também de antemão já agradeço, Evandro, a sua disponibilidade de estar conosco. O Evandro dispensa qualquer tipo de apresentação. Hoje está diretamente envolvido com a educação corporativa da UHG e bastante ligado, continua bastante ligado a nós, não só por todo o seu histórico, mas também mantendo esse vínculo acadêmico com a instituição. Então, Evandro, mais uma vez, muito obrigado e vamos ter muitas parcerias daqui para frente, certamente. Antes de anunciar especificamente a sessão de hoje, eu queria fazer aqui alguns anúncios, entre eles essa mensagem que está estampada no monitor, eu queria agradecer ao doutor Marcelo Montera. Cadê o Montera? Lá atrás, escondido, Montera. Montera foi a nossa interface com o pessoal da Cleveland Clinic nesse curso de liderança, que foi ministrado para médicos e profissionais de saúde da UHG. Então, Marcelo, muito obrigado. Está o reconhecimento aqui da Cleveland. Essa é uma mensagem que foi estampada no site da Cleveland Clinic, falando da nossa atividade em parceria com eles. Dizem, Marcelo, muito obrigado por essa interface do hospital. Essa semana, na segunda-feira, à noite, nós tivemos uma sessão coordenada pelo Claudio Chinoco Mesquita, onde nós recebemos o professor Rafael Diubini, da Universidade de Brescia, que nos falou sobre tópicos contemporâneos em cardiologia nuclear. E foi bastante interessante. O material está, de alguma forma, disponibilizado pelo Claudio. Ainda nessa sexta-feira, nós vamos ter a sessão do diagnóstico por imagem. E o tema vai ser imagem cardíaca avançada nas doenças inflamatórias e infiltrativas. Comentava com o Montero, um pouco antes da sessão começar, que talvez esse tenha sido, na cardiologia, uma das situações onde houve os maiores avanços nos últimos tempos, que é a capacidade da imagem de detectar e, eventualmente, prognosticar algumas doenças que, eventualmente, antes desses recursos, não era possível na prática assistencial. Eu acho que a gente vai ter muito para discutir na sexta-feira. E eu também queria anunciar e convidar a todos hoje, no centro de treinamento Edson Bueno, que funciona anexo ao America's Medical City, na Barra da Tijuca, hospital Samaritano Vitória, vai haver, às 6 horas da tarde, também um evento em comemoração ao dia do cardiologista, que vai ser coordenado também pelo professor Evandro Tinoco Mesquita e que vai ter a possibilidade de, à frente, então, anunciar os participantes desse evento na Barra da Tijuca, hoje, então, às 6 horas da tarde. O evento de hoje é sobre a história da cardiologia no Brasil. É um evento que vai ser moderado pelo Evandro e pelo Siciliano, que já deve estar chegando. E nós vamos ter a honra de receber o doutor Rodrigo Otávio Paim de Souza, que vai falar sobre a construção de uma especialidade em 1957, 1958. Dr. Evandro Tinoco Mesquita, que vai nos falar sobre... Perdão, perdão. Dr. Evandro Tinoco Mesquita, que nos fala sobre a transformação de 59 a 19, através da ciência e tecnologia. Temos a honra de receber o professor Milton Meyer, que vai nos falar sobre os cirurgiões cardíacas que marcaram a minha trajetória. Para a gente é uma grande honra. Agradeço muito o André Bolchan. De nós, no dia do cardiologista, nós estávamos recebendo colegas ilustres aqui na plateia, e particularmente o doutor Rodrigo Otávio Paim de Souza, que fez uma tese de doutorado na Escola de Saúde Pública, na Fiocruz, sobre a construção da especialidade da cardiologia. Rodrigo, por favor, vamos ao seu assento. Vamos ter o professor Milton Meyer, que vai depois estar autografando e sorteando alguns exemplares do livro que ele acabou de lançar sobre cirurgiões cardíacas, com quem ele viveu e conviveu. E nós vamos ter como debairedores importantes a doutora Isabela. Agradeço a Isabela Bolchan de estar aqui conosco. E, obviamente, o Luiz Antônio de Almeida Campos. Dois queridos colegas aqui cardiologistas. Rodrigo, eu gostaria que você pudesse, entre 20 e 25 minutos, pudesse estar fazendo um overview do que foi o início da nossa especialidade. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite, professor Evandro, professor Isabela. Meu nome é Rodrigo, eu sou cardiologista também, apesar de agora um pouco mais historiador também. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui, falando um pouco no dia do cardiologista na nossa especialidade. Então, o tempo é um pouquinho maior, não é de 57 a 58, é de 37 a 58. A gente vai tentar abordar 31 anos de história da nossa especialidade. E qual é o pequeno diferencial que eu quis trazer no trabalho? A gente tem, basicamente, até então, a construção da história da cardiologia na visão dos médicos. É um estilo memorialista, de grandes nomes, uma visão heroica. E o que eu quis trazer de novo é mostrar a perspectiva da cardiologia numa perspectiva histórica. Ou seja, de que a história é constituída e construída a partir de processos. Então, não é somente um grande nome. É esse grande nome inserido numa rede, num determinado cenário, com determinados atores, que interagem, então, entre si. Então, a própria construção da cardiologia, a gente vai ver que se deu desta forma. Não foi somente um grande nome. Tudo isso foi construído ao longo de alguns anos. Bem, então, o que eu quis trazer é, basicamente, discutir a construção da cardiologia no Brasil, nas décadas de 40 e 50, e como isso estava em consonância no cenário internacional e com o próprio debate nacional que existia no país sobre as doenças cardiovasculares que se apresentavam, então, como obstáculos à construção e à própria saúde dos trabalhadores. algumas questões que eu pude levantar na minha pesquisa de como esse processo de afirmação, como foi esse processo de afirmação e legitimação da cardiologia como especialidade médica no país, como a tecnologia representada pela eletrocardiografia, ela foi decisiva nesse processo para a própria aceitação da figura do cardiologista como um especialista, e como esse próprio processo estava inserido num debate nacional sobre a dimensão social e econômica das doenças do trabalho e como é que isso também estava inserido num cenário diplomático, nas próprias relações Brasil-Estados Unidos que existiam naquela época na política da boa vizinhança do governo Roosevelt. Bem, a gente tem três marcos que eu, na minha dissertação, eu marquei três momentos da história da cardiologia. O primeiro deles foi em 1937, que foi a primeira tentativa de criação da Sociedade de Cardiologia, que foi a Sociedade de Cardiologia e Hematologia fundada no Rio de Janeiro pelo professor Cruz de Sousa e Lima. Essa sociedade teve uma duração muito efêmera e ela não se sustentou. Em 1943, então, é criada a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, que estamos todos nesse contexto. E eu comecei a estudar em 1948, ou seja, cinco anos depois que os arquivos brasileiros de cardiologia começaram a ser publicados. E eu, então, avaliei todos esses dez anos para que a gente pudesse entender qual era a agenda dos cardiologistas naquele momento em que a cardiologia estava se consolidando no Brasil. O que era discutido? O que fazia parte da agenda daquele grupo de profissionais? Bem, na realidade, acredito que isso, esse trabalho que eu desenvolvi, ele abre novas fronteiras para que a gente identifique, reconheça doenças, não só como questões médicas, mas também sobre questões sociais, e que a gente possa estudar, não só no meu caso, como a cardiologia, outras especialidades também sobre essa ótica. e que a gente tem, então, uma produção acadêmica no âmbito da história da cardiologia no Brasil, em articulação com toda a produção historiográfica da cardiologia internacional. E, obviamente, até os dias de hoje, as doenças cardiovasculares são de grande importância na medicina, e hoje, na nossa prática, a gente, então, consegue avaliar isso sem maiores problemas. Bem, mas antes da gente falar de cardiologia, é importante a gente dizer como é que a gente pode definir uma especialidade médica, né? O que os pesquisadores e os historiadores, eles achavam que eram as unidades, os pilares fundamentais para que uma determinada especialidade conseguisse se consolidar. Bem, o primeiro deles, né, e o pesquisador que eu mais estudei foi o Weiss, foi o George Weiss, era o localismo orgânico. Ou seja, o que era isso? Era a gente começar a identificar partes e sistemas. Era começar a dividir o organismo e começar a olhar com mais cuidado e com mais atenção para determinados sistemas e órgãos. Associado a isso, um segundo importante pilar seria a própria unificação da medicina com a cirurgia. Naquele momento, tudo era separado. Então, quando a gente junta a medicina, a parte clínica, com a cirurgia, a gente tem um conjunto maior da medicina e fica melhor, e aí se justifica dividir, dividir o conhecimento de algo que tem uma dimensão muito grande. A própria reunião, né, da comunidade acadêmica em torno da pesquisa científica, ou seja, entrando no ambiente acadêmico, sob a égide da academia, a medicina, então, ela passa a ser vista como uma ciência, o médico como um cientista, e isso automaticamente estimula a produção de tecnologia a ser usada dentro da medicina. E a própria racionalidade administrativa, que é um princípio organizacional do Estado, né, ou seja, o Estado, naquele momento, da explosão demográfica, final do século XIX, ele objetivava dividir grupos semelhantes para tratar esses grupos, né, nas questões sociais, de grupos semelhantes, dando atenção a esses grupos, reunindo pessoas em grupos para que elas pudessem ser melhor discutidas essas questões. E isso foi trazido para a medicina, ou seja, essa questão do dividir, juntar pessoas com interesses incomuns e agrupá-las. Então, começa, quando essas quatro coisas acontecem, uma determinada, a especialidade médica começa, então, a se definir. E o que a gente precisa entender é que isso não é uma consequência natural de acúmulo de conhecimento, né, isso tem importância num determinado momento, num determinado contexto histórico e num determinado contexto social também. Bem, o início, né, da minha pesquisa, ele se baseou como a cardiologia estava se definindo como especialidade médica, primeiramente na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, e como, e o que esses dois processos, o inglês e o americano, eles têm em comum? Eles mostram que a consolidação e a afirmação da cardiologia, ela envolve uma negociação entre a própria comunidade médica e outros setores da sociedade, outros grupos sociais, e também existe um fator em comum que é a tecnologia representada pela eletrocardiografia como instrumento de persuasão para se dizer que havia necessidade, então, de um médico especialista. Então, falando um pouco da medicina do século XIX, o paradigma da medicina do século XIX era um paradigma da anatomia patológica, ou seja, o que era isso? A gente tinha uma observação clínica do doente e os estudos de dissecção anatômica, ou seja, os estudos pós-mortem, iam mostrar aonde estava a lesão que a gente acreditava ser o fator do adoecimento daquele doente. Então, era você ter uma observação e tentar achar nos estudos de autópsia aonde estava a lesão. Então, você categorizava o paciente por alguma categoria que você já tinha previamente. E na cardiologia, os dois principais grupos eram de doença valvar e a doença não valvar. Bem, só que esse paradigma da anatomia patológica, ele começou a ser substituído pelo desenvolvimento da fisiopatologia. Por quê? Porque os laboratórios de fisiologia experimental começaram a se desenvolver em paralelo ao conhecimento anatômico. E todo esse aparato, todo esse instrumental que era usado nos laboratórios de fisiologia, eles começaram a ser trazidos para a prática clínica. Então, os médicos naquele momento, junto com esse grupo de pesquisadores, eles traziam elementos e aparatos do laboratório de fisiologia para a prática clínica. Então, o objetivo agora não era só mais encontrar uma lesão anatômica, era entender todo o processo fisiológico de adoecimento. Então, o paradigma da anatomopatologia passou a ser substituído pelo da fisiopatologia. Bem, então, dentro da cardiologia se buscava sinais, sintomas que pudessem dar indícios de que havia uma alteração da função cardíaca naquele doente. Então, essa nova cardiologia que surgia, ela se baseava principalmente no uso de instrumentais que eram trazidos dos laboratórios de fisiologia para a prática clínica. Então, a gente vai olhar um pouquinho para o caso inglês antes de a gente chegar no brasileiro. Então, a Primeira Guerra Mundial é decisiva para a cardiologia na Inglaterra. Por quê? Porque as doenças do coração eram a terceira causa de baixa dos soldados dos exércitos britânicos. E isso traziam prejuízos não só da ordem militar, social, econômica e previdenciária. Muitos desses combatentes tinham um quadro que eles chamavam de D.A.H., Disorder of Action of the Heart, que era uma questão de palpitação e de espinéia, que os estudos de pós-mortem iam mostrar o quê? Uma hipertrofia ventricular, uma dilatação aórtica e uma degeneração valvar. E isso começou a chamar a atenção dos líderes pela importância que isso tinha. Todos esses combatentes foram transferidos para um único hospital por uma questão de custo, para que eles pudessem ser estudados e avaliados. E havia a principal pergunta a ser respondida. Eles podiam voltar ao front de batalha ou eles deveriam ser afastados por incapacidades? E a eletrocardiografia começou a ser usada não só como uma avaliação funcional daqueles pacientes, também como uma avaliação prognóstica. Então, naquele momento, a cardiologia passou por uma transformação dos seus conceitos, como a cardiologia, como a doença cardiológica de algo estático para algo, então, dinâmico e fisiológico. O caso americano é um pouquinho diferente do caso inglês, que teve a guerra como principal fator. no início do século XX, isso a gente vai trazer essa discussão para o Brasil depois, era a importância das doenças cardiovasculares como grupo de doenças relacionadas ao trabalho. E dentro dos Estados Unidos, apesar de se identificarem como cardiologistas, ou seja, estarem sobre a égide de um interesse comum que era a cardiologia, existiam quatro grupos que tinham interesses distintos. Alguns como uma pesquisa laboratorial, outros grupos como os clínicos, mas clínicos especialistas, os médicos que se viam como cardiologistas, mas dentro do ambiente acadêmico, dos hospitais, escolas, nas instituições de ensino, e os cardiologistas da saúde pública que discutiam quais eram as implicações socioeconômicas das doenças cardiovasculares no caso dos Estados Unidos. Então, o que a gente vê é grupos distintos, mas com interesse em comum que era a cardiologia. Bem, e esse estímulo do próprio desenvolvimento, da organização desse grupo e do uso da tecnologia médica que a gente já estava vendo a partir do ambiente acadêmico que estimulava o uso de tecnologia médica, a eletrocardiografia ela veio para dar um caráter científico à medicina e um caráter do médico como um cientista. Então, esse grupo se apropriou da ferramenta que era a eletrocardiologia para se autoafirmar enquanto detentores de uma tecnologia e como profissionais da área que faziam ciência. E dentro dos Estados Unidos algumas clínicas cardiológicas foram criadas no sentido de dar assistência aos trabalhadores que eram acometidos pelas doenças cardiológicas e não só assistência mas reabilitação, retorno às atividades laborais, tamanho era a compreensão do impacto que eles tinham que as doenças cardiovasculares causavam no mundo do trabalho americano. Isso se reflete que em 1915 a cidade de Nova York criou então a primeira associação que leva em consideração dessa reunião desses profissionais que se reúnem entendendo a dimensão e a importância das doenças cardiovasculares. Em 1922 essa associação que era local se torna nacional e em 1924 é criada então a American Heart Association consolidando a importância da cardiologia no cenário americano. Mas como a gente viu existiam grupos diversos dentro desse grupo de cardiologistas americanos e havia uma dissidência dentro da American Heart então em 1939 um grupo dissidente cria então o American College of Cardiology porque o que eles alegavam que a American Heart Association tinha um interesse basicamente em discutir sobre as questões e o impacto socioeconômico das doenças cardiovasculares e existia um grupo que cria discussão técnica discussão da cardiologia como ciência então houve uma uma cisão e foi criada então a American College of Cardiology. A eletrocardiografia que é um importante parâmetro para nós ela surge em 1901 com o Eitoven na realidade como galvanômetro de cordas e a gente tem que entender que o galvanômetro de cordas ele não é inventado ele não é criado para a cardiologia ele primeiro precisa de outras de outros setores de desenvolvimento industriais para que ele então pudesse ser pensado não se podia pensar em galvanômetro de cordas e futuramente a eletrocardiografia sem desenvolvimento da indústria de lentes alemães e de outros setores da engenharia que estava acontecendo na Europa naquele momento. Então o desenvolvimento científico ele é resultante de áreas distintas que estão dentro desse contexto da expansão industrial do final do século XIX Lewis seguindo era discípulo de Eitoven começou a estudar eletrocardiografia para os estudos das arritmias porém somente para identificá-las e não para tratá-las continuava o mesmo tipo de tratamento que era dado a eletrocardiografia veio somente para ajudar na identificação e Frank Wilson um americano que foi discípulo de Lewis também ele reorientou o uso da eletrocardiografia então foi ele que deu nome foi ele que deu todo esse conhecimento que a gente tem de ondas eletrocardiográficas derivações precordiais quais eram o que a gente vê no eletrocardiograma em determinadas patologias foi o Wilson foi o grande responsável por esse passo na eletrocardiografia e por que a gente está falando de Frank Wilson porque os brasileiros tiveram um grande intercâmbio um grande intercâmbio com esse americano então a questão da eletrocardiografia ela foi utilizada como convencer os clínicos a usarem essa nova tecnologia e lembrando que a tecnologia ela não é uma causa natural não é uma consequência natural você tem que discutir você tem que convencer você tem que provar aos seus pares a importância não só os seus pares mas a própria sociedade a importância daquele método então a eletrocardiografia ela passa a ser central para a identidade dos cardiologistas e a partir do momento que eles se apropriam dessa técnica e provam para a sociedade que ela é importante para aquele momento e para aquela especialidade que então estava nascendo e por fim chegamos ao Brasil chegamos ao Brasil na década de 30 no início do governo Vargas do primeiro governo Vargas e que a gente tinha uma discussão de novo sobre a cardiologia no contexto das transformações nas políticas sociais relativas ao mundo do trabalho durante o governo Vargas ou seja o grau de desenvolvimento nacional na época do governo Vargas era movido por quanto se podia produzir e a produção a gente necessitava da saúde do trabalhador para que ele então pudesse conseguir produzir as riquezas nacionais então as doenças cardiovasculares ganharam visibilidade porque elas comprometiam a capacidade produtiva desses trabalhadores nesse momento são criadas e reivindicados espaços específicos e institucionais para a criação para o tratamento e para a prevenção das doenças cardiovasculares como o serviço de assistência às molestias cardiovasculares em 1941 a Associação Brasileira de Assistência ao Cardíaco em 1945 e de novo a importância da eletrocardiografia como tecnologia de diagnóstico especializada detectando os cardíacos em potenciais então a profissionalização da cardiologia como especialidade médica entrando em confronto direto com a clínica médica porque a clínica médica não queria perder e não queria se esvaziar desse conteúdo tão rico que era a cardiologia então existia um conflito dentro das universidades brasileiras muito grande entre a cadeira de clínica médica até porque muitos dos primeiros cardiologistas eram os clínicos e esse grupo que puxava para si essa identidade de cardiologia então a década de 30 é marcada por uma política diplomática americana da política da boa vizinhança a segunda guerra mundial para a gente é um fator muito importante porque o principal local de formação dos cardiologistas brasileiros era na Europa com a segunda guerra mundial esse acesso à Europa ficou dificultado então eles passaram a ir aos Estados Unidos então juntava a dificuldade de acesso à Europa com a política de governo norte-americana então a gente teve grande presença de brasileiros com o Frank Wilson na Universidade de Michigan em 1942 Frank Wilson é convidado para vir ao Brasil para dar o primeiro curso de eletrocardiografia no Brasil então ele estimula para que esses cardiologistas se reúnam e criem a Sociedade Brasileira de Cardiologia que é fundada em 1943 então isso insere esse grupo e essa categoria numa discussão internacional da mesma maneira que os americanos que os brasileiros iam aos Estados Unidos estudar a eletrocardiografia eles eram contextualizados no momento da pesquisa que o próprio Wilson estava desenvolvendo naquele cenário internacional isso é só uma foto meramente ilustrativa do primeiro curso de cardiologia que foi dado por Frank Wilson em 1942 aqui do Rio de Janeiro a gente tem a presença do Magalhães Gomes do Antônio Araújo Vilela basicamente os outros são de São Paulo que é o Pazanese o Quintiliano Mesquita e só para encerrar os dez primeiros anos de publicação dos arquivos brasileiros de cardiologia o tópico de maior importância era a eletrocardiografia 23,6% dos artigos publicados versavam sobre a eletrocardiografia e os estudos hemodinâmicos vinham em segundo lugar ou seja o que mostra a importância da tecnologia já na fundação da cardiologia é importante a importância da tecnologia na agenda da discussão desse grupo que aparecia como eu falei o Wilson foi importante nas pesquisas desse grupo que se inseria no Brasil eles estavam em consonância com as pesquisas desenvolvidas por ele nos Estados Unidos alguns tópicos também importantes da doença de Chagas que foi uma patologia cardíaca nacional e só pode ser confirmada a partir do uso da eletrocardiografia e a doença de Chagas é o principal modelo da medicina tropical do Brasil naquele momento nesses arquivos brasileiros nesses primeiros 10 anos a gente tem alguns estudos epidemiológicos que são os primeiros estudos que mostram a incidência e prevalência das doenças cardiovasculares no Brasil ou seja são os primeiros estudos nossos a gente para de usar muitos dos dados epidemiológicos mundiais e americanos e passa a desenvolver os nossos próprios dados e o tema da assistência ao cardíaco ele é tão forte que o tema oficial da segunda reunião da SBC em 1945 foi assistência ao cardíaco e tantos nas assembleias gerais esse tema sempre voltava à voga então isso aqui é só um resumo do que falei da importância desse cenário e tudo o que havia nesse contexto e como hoje é dia do cardiologista a gente não pode deixar de destacar alguns nomes dos cardiologistas cariocas que fizeram parte desse processo é o professor Edgar Magalhães Gomes é o professor Carlos Cruz Lima o professor Valdemar Decaxe o professor Roberto Segadas é o José de Paula Lopes Pontes o Genival Londres o Luiz Capiglione o Arão Benchimol o Paulo Schlesinger o Nelson Botelho Reis e o Antônio Araújo Vilela e o professor Feijó e o próprio professor Aloysio de Castro então isso é só um existem mais mas esses são alguns nomes do Rio de Janeiro que fizeram parte participaram de todo esse processo que a gente viu que não é um processo tão simples exigiu muito e são pessoas que a gente deve se estamos hoje consolidados sob a égide da SBC e como grupo a gente deve em parte a eles também muito obrigado Obrigado Bastante contemporânea né baseada em triggers relacionados a restrição de recursos conflito por espaço né e a de fato culminando com um grupo solidificado de cardiologistas no Brasil que nos oferecem a ponta em termos de qualidade de segurança de cuidado não só individual mas populacional muito legal muito obrigado vou abrir para o Evandro então dar continuidade e a partir de agora nos ofertar como evoluiu como se transforma a cardiologia e qual a visão para o futuro da especialidade Evandro 20 minutos muito obrigado Primeiro é uma honra e agradecer ao Alexandre e o que é importante o dia de hoje é um dia do nascimento da Sociedade Brasileira de Cardiologia e com certeza não é isso Luiz não é um dia que o Evandro inventou mas é um dia que o doutor Chagas consolidou e 59 de 2019 a tese do Rodrigo tem um aspecto absolutamente super interessante porque ela termina onde o Procadico nasce e nós vamos avançar um pouco sobre isso não há dúvida que muito do que nós somos hoje nós devemos a esse homem Inácio Chaves se não fosse ele eu não teria feito doutorado no INCOR provavelmente o Alexandre não tivesse feito doutorado no INCOR esse seguramente foi o grande líder da cardiologia dos anos 30 até os anos 70 com certeza a cardiologia se transformou por causa dele ele criou o primeiro instituto de cardiologia ele formou Fulvio Pilege ele formou Ginefra ele formou professor Dirso professor vários professores não é? Feldman e dezenas de outros Ginefra ou seja vários líderes inclusive casaram com as mexicanas mas esse homem enxergava a tecnologia a ciência e o humanismo como algo a ser distribuído no cardiologista essa é a beleza o Instituto Nacional de Cardiologia do México hoje menos relevante porque o México perdeu a relevância do ponto de vista do mundo na formação da cardiologia com certeza o Instituto Nacional de Cardiologia do México ele criou pesquisa assistência ensino residência médica em cardiologia numa era que a liberdade e obviamente as influências do comunismo do socialismo eram muito fortes e o México era parecido com o Brasil dos anos 50 e dos anos 90 e 2000 uma grande mudança à esquerda fez com que havia um sopro civilizatório de alto impacto no México e se combinava as coisas esse é o mural que na inauguração do Instituto o novo Instituto de Cardiologia do México Diogo Ribeiro fez isso lá esse é o maior muralista do mundo que pintou a história da cardiologia começando com Vesalhos até os anos 40 isso é uma beleza em termos de arte muralista e aí que importante porque de um lado está a anatomia e do outro lado está a pesquisa básica e a clínica melhor dizendo então são duas murais que se falam de um lado o aspecto tecnológico e a transformação da cardiologia a partir de Vesalhos e hoje a moderna cardiologia o que é importante é que homens devem ter sonho grande homens com sonho pequeno não vão a lugar nenhum eu era muito pequeno quando esse homem falou chegaremos à Lua eu tive a oportunidade de ver a chegada da Lua e nós comemoramos recentemente a chegada da Lua eu vi também na transição no início do século a descoberta da genética e o mapeamento genético os jovens aqui hoje estão perguntando poxa será que nós chegaremos a Marte Obama criou o projeto para 2030 estarmos em Marte e seguramente o pró-cardíaco teve uma contribuição técnico-científica muito importante que é colocar células dentro do miocárdio infartados esse era um sonho de uma instituição o doutor Hans era o pesquisador clínico doutor Radovan pesquisador básico e obviamente o professor Cláudio Chinucco conseguiu preencher com células marcadas a área do infarto agudo do miocárdio isso é uma demonstração inequívoca que essas células chegam aonde existe possibilidade de reparação é claro que depois de duas décadas muito tem que andar mas a demonstração biunívoca que o processo da chegada aonde a gente quer depende de inspiração depende de tecnociência e liderança essa instituição tem um impacto importante nessa história esse homem ele fez várias coisas uma delas é que reformatar a medicina americana e apontar que o caminho seria a tecnociência a biotecnologia a bioinformática criando uma mudança do contexto da saúde para os próximos 20 e 30 anos caminhava-se então de uma medicina divina com pagés e uma série de crendices para uma era de uma medicina absolutamente intuitiva feita através de houses da vida eu vi isso acontecer e também vi acontecer nesses últimos 30 anos a chegada da medicina a basear em evidência que o meu amigo André Volchan faz parte desse credo e que muitos aqui enxergam que os ensaios clínicos promovem a transformação do cuidado obviamente a medicina empírica baseada em evidência ela caminha por uma medicina de precisão e que cada vez mais medicamentos e estratégias precisas irão reformatar o futuro assim era aonde até onde o Procargeco nasceu e até onde o Rodrigo levou uma epidemia dizimando as pessoas morrendo aos 40 a 50 anos era o que se esperava alguém que chegasse nascesse no Brasil nos anos 50 homens lendários como o professor Eugene Brown e o professor Valentim Foster encaram esses desafios de transformação esses são pessoas icônicas que acreditam na transformação da saúde cardiovascular com pesquisa investigação e tecnociência seguramente quando esse presidente norte-americano sofreu um quadro de doença cardiovascular muito precoce ele falou nós precisamos saber o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e fundou o estudo Framingham nós no final da primeira metade do século passado nós não sabíamos o que matava as pessoas eu tive a honra e o privilégio de visitar Framingham e conhecer as cadeiras que nos anos 40 e 50 ainda estão lá para cuidar das pessoas para saber de que elas morrem e Framingham foi talvez a primeira área para entender o que levava à morte das pessoas e hoje a gente está nos netos dessas pessoas e aqui quando eu visitei a Framingham e obviamente essa transformação do mundo do velho mundo para o novo mundo ela tem no governo JK uma transformação no Brasil o pró-cardíaco nasce nessa transformação nesse momento de sopro um sopro de desenvolvimento de transformação tecnológica porque monitor cardíaco raio-x vigilância de enfermagem leva a formação do que? do novo paradigma que são as unidades coronarianas obviamente os médicos que atuavam de forma independente nos hospitais passam agora a atuar de forma colegiada as ambulâncias representam uma transformação assim como os telefones que fazem com que o doutor Moisés que está aqui fosse alcançado em qualquer lugar e o hospital como o pró-cardíaco as unidades coronarianas mudaram o cuidado observe o que a ciência e a tecnologia fizeram com a doença cardiovascular elas estão entrando em declínio em todo o mundo basicamente pela pesquisa pelo conhecimento pelo desenvolvimento e a gente deve a esses líderes essa transformação no Brasil havia e há muitas transformações acontecendo nós não temos a doença coronariana definida mas ainda temos desafios importantes talvez esse seja o pior desafio para o Brasil para os residentes que estão aqui muitos deles vão perguntar será que em 2040 eu tenho emprego 2030 as doenças cardiovasculares nos BRICS como o Brasil serão as doenças nos países como o Brasil Rússia Índia China que mais vão crescer e obviamente vai crescer menos doença cardiovascular nos países desenvolvidos mas entre os países em desenvolvimento qual aquele que vai liderar a explosão de doença cardiovascular o Brasil então síndrome plurimetabólica obesidade diabetes existirá emprego nas próximas décadas bandeira para o Brasil isso aqui é pesquisa clínica com a visão de forecasting publicada no England Journal Medicine eu tive a oportunidade de ver nascimento de hospitais de coração e também o falecimento desses hospitais de coração vários hospitais de cardiologia sucumbiram porque o modelo de infarto foi transformado e obviamente quem está internado nesses hospitais hoje é insuficiência cardíaca e muitas das vezes complicados os pacientes com outras comorbidades e principalmente pessoas idosas com doença com multicomorbidade tive a honra de ser médico em um dos primeiros institutos de cardiologia no Brasil onde nasceu o Procardíaco o Procardíaco depois é nos hospitais no Instituto do Coração Luiz de Castro que a gente tem o nascimento do Procardíaco e seguramente aqui aquele modelo do aquele modelo de institutos de cardiologia passa a florescer no Brasil o professor Stansmurá é um desses líderes que fez essa transformação e que foi líder do Instituto de Cardiologia Luiz de Castro e obviamente Zerbini Decur Radima Cruz e muitos vieram aqui aprender o Rio de Janeiro era uma fábrica de formação cardiológica se fazia ciência básica ciência clínica cirurgia cardíaca e vinham aqui os professores aprender com vários ícones que nós temos aqui e seguramente isso é importante porque isso é história com certeza Arthur Cavalho Azevedo professor Nelson Botelho Reis professor Albanese aqui nós temos Arão Benchimol professor Saad fazem parte de uma galeria de craques que transformaram o cuidado nós perdemos relevância quando nós não subimos enquanto grupo construir o futuro e enxergar que um modelo de institutos que tivesse parceria público-privada ia ser um aspecto disruptivo Zerbini enxergou isso Decur enxergou isso e o Instituto do Coração que inicialmente era conhecido como Pericardio só tinha parede não tinha infraestrutura nem cientista esses homens professor Zerbini e professor Decur povoaram com talento essas pessoas fizeram o spin-off da academia que era o HC para um local que tivesse parceria público-privada que tivesse possibilidade do docente ter oportunidade de pesquisa e ensino dentro de um ambiente competitivo gerou patentes professor discípulos dele como professor Ramirez chegou uma época de fazer 100 docentes e doutores por ano não há dúvida que vários daqui tiveram essa oportunidade me lembro do professor Ricardo Vivacqua aos 70 anos ir de ônibus para São Paulo para completar o seu doutorado eu fui muitas vezes de ônibus para São Paulo mas seguramente não tinha 70 anos hoje a gente consegue ter pós-graduação no Rio de Janeiro porque seguramente a visão do Instituto do Coração tinha uma visão muito correta o Brasil hoje está povoado de gente competente com doutorado alguns podem não usar o doutorado para produzir ciência mas muitos no Brasil inteiro estão produzindo alunos ciência cardiovascular o professor Barreto Neto foi um ícone da patologia cardiovascular e o professor Pareto foram as pessoas que me inspiraram a fazer cardiologia e ter no método clínico e anatomopatológico o modelo de formação seguramente eu tive a honra de conviver com grandes professores Rafael Leite Luna aqui está o Armando Leitonido o professor Hans que seguramente é um ícone da nossa instituição e aqui o professor Cantigio e o professor Ayrton e seguramente a gente tem a honra de o professor Ayrton ainda estar entre nós com certeza a gente tem muito orgulho do que nos trouxe até aqui que é a sociedade de cardiologia e suas filiais entre elas a sociedade de cardiologia do estado do Rio de Janeiro doutor Francisco Eduardo e o professor Chagas Chagas fez o dia do cardiologista voltar a entrar na agenda do cardiologia e aqui o ProCardico sendo premiado e nós entregando ao Chagas um jaleco do Pro o Paulo Dutra recebeu na época como diretor clínico a honra de estar recebendo o título do ProCardico como um destaque de ciência e tecnologia pelas construções dessa instituição desses colegas amigos que trabalharam que eu tive a honra de trabalhar professor Antônio Sérgio professor Ari Ribeiro hoje no Hospital do Coração em São Paulo e para finalizar o futuro o doutor Alexandre Siciliano que representa efetivamente aquilo que nós consideramos o modelo do cardiologista cientista e liderança da cardiologia possa combinar uma formação clínica como cirurgião como líder cardiovascular e uma formação como liderança formado em liderança em Harvard na Cleveland Clinic e seguramente próximo para dar os novos encaminhamentos eu posso dizer para vocês nós aqui no Rio de Janeiro e no Brasil temos muito orgulho da Sociedade Brasileira de Cardiologia ela nos serve como guia ela está longe de ser algo completa mas ela nos espera nós temos orgulho e pertencemos à Sociedade Brasileira de Cardiologia enxergar que a história da cardiologia Américas tem muito no Procardíaco e muito hoje no Total Core hoje Américas em São Paulo representando o Samaritano em São Paulo com irmãos que vão junto com a Rede Américas ajudar a avançar do ponto de vista da cardiologia para os próximos 20 anos muito obrigado muito obrigado Evandro pelas palavras mas sobretudo por nos posicionar de forma bastante contemporânea sobre a evolução e a transformação da cardiologia e dos cardiologistas em nosso meio eu vou ter a honra agora de abrir a palavra para o doutor Milton Meia meu mentor cirurgião cardíaco com atividade particularmente na cirurgia cardíaca pediátrica que vai nos falar sobre cirurgiões que marcaram a sua própria trajetória eu acho que isso nos permitirá fechar com chave de ouro essa sessão em homenagem aos cardiologistas e aos intervencionistas e cirurgiões doutor Milton muito obrigado por você estar conosco você tem a palavra eu agradeço a oportunidade que o doutor Tinoco me deu de estar de novo aqui no placardíaco onde eu passei grande parte da minha vida mais de 35 anos eu trabalhei aqui no desde quando o placardíaco era uma casa na rua dona Mariana com quatro leitos e hoje é essa potência que todos vocês conhecem o doutor Tinoco falou que eu iria falar sobre o que eu quisesse se eu fosse falar sobre a influência dos cirurgiões que eu tive oportunidade de trabalhar tem um livro ali de quase 300 páginas que eu escrevi sobre eles vocês não iam sair daqui hoje de maneira que eu vou encurtar a minha palavra a minha palestra sobre um dia só só um dia mas eu queria fazer uma homenagem a esse homem aqui três minutos antes de começar a falar em 1938 chegou ao Rio de Janeiro um menino de 17 anos vindo de Carmo de Minas sul das Minas Gerais ele era órfão de pai desde os dois anos era mago franzino mas uma cabeça grande e os olhos viram mostraram que era um homem um menino inteligente era muito estudioso e cheio de planos ele veio e se formou em medicina na Praia Vermelha em 1948 a partir do terceiro ano ele trabalhava na policlínica do Rio de Janeiro onde conheceu o doutor Fernando Paulino e ele foi o primeiro residente de cirurgia na Casa de Saúde São Miguel um dia ele chegou para o doutor Fernando Paulino e disse que tinha ouvido falar sobre a cirurgia do coração e que ele queria se dedicar a essa cirurgia o doutor o doutor Fernando Paulino falou para ele aqui na Casa de Saúde São Miguel ninguém opera coração se não passar pelo menos os dois ou três anos nos Estados Unidos Domingos Domingos largou tudo mulher dois filhos pequenos que foram para Carmo de Minas e foi sozinho para os Estados Unidos ficou dois anos lá no hospital episcopal de Viradélfia ele ficou um ano e meio e depois como estava entre Rochester e Minneapolis num estadozinho lá no centro dos Estados Unidos Minnesota o Domingos voltou ao Brasil em 1957 trazendo na sua bagagem o conhecimento e também os planos para construir um coração pulmão artificial numa sala improvisada na frente da Casa de Saúde São Miguel ele fazia experimentação em cães com um aparelho construído por ele ele operou 19 cães em 1957 a maioria saiu vivo e ele chegou para o doutor Fernando e falou que estava pronto para fazer o primeiro paciente em 23 de setembro de 1957 o doutor Domingos Junqueira de Moraes com a sua equipe Paulo Pernambuco Zairo Vieira o anestesista Cláudio de Sousa Leite Waldir Jasbick Weber Pimenta Bueno José Feldman e Sérgio Franco no laboratório ele foi o primeiro cirurgião brasileiro a operar cirurgia cardíaca com extracorpórea no Rio de Janeiro e o segundo na América Latina meses antes de Zerbine e Jatene em São Paulo agora Domingos faz parte da história no dia 30 de julho no mês passado uma terça-feira foi um dia comum o sol nasceu às 6h28 da manhã no leste como era previsto o trânsito estava ruim como sempre e o dia era meio abafado pouco depois das duas da tarde a indesejada das gentes do poema de Manuel Bandeira chegou para o Domingos eu não sei se ele teve medo e nem sei se sorriu para ela afinal ele andava tão esquecido ultimamente e ela não se importou e levou o nosso querido Domingos uma coisa eu sei o dia de Domingos foi bom e pôde a noite descer ele lavrou bem o campo e deixou a casa limpa a mesa posta cada coisa no seu lugar o homem bom de Carmo de Minas cumprira a sua missão como eu disse eu vou falar sobre um dia apenas da história da cirurgia cardíaca o que eu vou relatar dia quando foi feita a primeira cirurgia de do chante de Blair of Talsic em 1944 na cidade de Baltimore nos Estados Unidos tudo que eu vou falar aqui deixa eu pular um corte eu escutei pessoalmente de três pessoas de Ellen Talsic em 1975 eu tive a oportunidade de conversar no hotel esperando o táxi para ir para o aeroporto e depois no aeroporto de pouco mais de duas horas com ela e ela me contou detalhes que eu vou tentar abreviar aqui no dia de hoje o doutor Denton Cooley eu trabalhei com ele há algum tempo estagiei com ele em Houston e ele foi esteve presente na sala de cirurgia em Baltimore quando foi feita a primeira cirurgia e ele também me contou muita coisa e muitos detalhes essa é a salinha que o doutor Cooley costumava sempre teve no mesmo andar da sala de operações dele que como vocês verem era extremamente organizado o o terceiro que conversei com ele foi o doutor William Longmeier Jr que foi o primeiro auxiliar de Breiro no dia da cirurgia em 1992 o doutor Kirkland telefonou para ele que eu ia a Los Angeles e ele então numa deferência o doutor Kirkland me convidou para almoçar e ele levou o livro dele sobre o Blaylock e me deu de presente eu pedi que ele escrevesse uma dedicatória e ele assinou e pôs a data e me entregou o livro a cirurgia cardíaca até então constava de duas operações a operação de Robert Gross que era a ligadura do canal arterial em 1938 e a operação de Crawford em outubro de 44 para a correção da cortação da horta antes dessas duas operações a única coisa que um cardiopata esperava era levar uma vida extremamente limitada e ter uma vida bem mais curta que os demais após essas duas operações o número de óbitos caiu significativamente a doutora Ellen Taussig foi a primeira cardiologista pediatra da história da medicina ela foi formou-se na Johns Hopkins não teve acesso à universidade de Harvard que a universidade de Harvard não aceitava mulheres como estudantes e ela apesar de ser quase totalmente surda ela notou que as crianças que nasciam vejam a perspicácia dessa mulher e a observação que ela realmente notava ela notou que as crianças com tetralogia de falou que enquanto tinham o canal aberto elas eram ousadas quando o canal arterial fechava elas se tornavam cianóticas e ela procurou o doutor Robert Gross em Boston e pediu que ele de alguma maneira de alguma maneira fizesse um canal arterial nessas crianças ele não entendeu a cirurgia e ele não entendeu a ideia dela e disse uma frase que ficou cérebre disse minha senhora eu ligo canais eu não faço canais ela o que ela não sabia é que na sala ao lado dela estava um outro homem que chamava-se Alfred Breilung que quando era professor em Nashville na Universidade de Vanderbilt ele com o objetivo de produzir hipertensão pulmonar ele fazia uma ligadura uma anastomose entre a artéria subclávia do cachorro com a pulmonar ele não conseguiu obter nenhum caso de hipertensão pulmonar e desistiu ele tinha uma mentalidade cientista quando ele queria tratar uma coisa ele queria primeiro produzir essa doença no cão para depois tratar e a Ellen Townsend foi conversar com com o Breilung sobre a ideia dela e imagine ele chamou nada menos que esse homem Vivian Theodore Thomas era um técnico que teve pouco mais do que o estudo de ginásio nos Estados Unidos o High School e ele queria estudar medicina todos conhecem a história porque isso foi motivo de um filme ele procurou o Vivian Thomas lá em Vanderbilt e eles fizeram mais ou menos umas 40 operações que era exatamente a operação que a Ellen Townsend propunha anastomose entre a artéria subclávia com a artéria pulmonar ele percebeu a ideia da doutora Ellen Townsend só que na cabeça dele ele tinha que produzir no cão uma tetralogia que falou primeiro para depois ver se a se a anastomose era ótima para fazer a cura dessa cirurgia e ele pediu para que Vivian Thomas procurasse uma maneira de produzir uma tetralogia de falou no cão Vivian Thomas disse que a única coisa que ele via era fazer uma esternose pulmonar mas eles não não conseguiram fazer tetralogia de falou em cães mas essa era a cirurgia que o doutor Breiro fazia é uma cirurgia relativamente simples de fazer uma anastomose da artéria subclávia com a artéria pulmonar aumentando a cirurgia a vascularização do pulmão o primeiro paciente era Aileen Saxon 15 meses tetralogia de falou que vivia desde o nascimento numa tenda de oxigênio no dia que o doutor Breiro planejou fazer uma experiência a última em que ele ia operar um cão e o Vivian Thomas ia ajudá-lo ela estava tão mal que eles ficaram com medo de que ela não sobrevivesse então trocaram o cão pela paciente essa é uma fotografia da sala de cirurgia nesse dia vocês podem ver que era uma sala bem simples o foco de luz é extremamente primitivo o doutor Breiro que está à esquerda da mesa em frente dele está o William Longmeier o anestesista do hospital recusou-se a fazer anestesia quem deu anestesia foi uma enfermeira e vocês veem que atrás de Breiro em pé está o William Thomas correu um boato que quem fez a cirurgia foi o William Thomas corria o boato o meu chefe em Chicago ele afirmava Milton quem fez a operação não foi o Breiro foi o William Thomas mas isso não é verdade tanto Denton Cooley como a Ellen Towson como o próprio William Thomas disse que o cirurgião foi o doutor Breiro mas quando eles abriram o tórax da criança a criança não foi entubada estava sob máscara com anestesia de éter a única coisa que o William Thomas tinha preparado para a cirurgia era esse instrumento primitivo ali que pinçava não havia pinças especializadas em cirurgia vascular naquela época então ele imaginou esse instrumento primitivo ali que não é mais usado foi usado apenas em poucas operações a Ellen Towson a criança sobreviveu infelizmente essa criança morreu poucos meses depois numa nova operação porque provavelmente a anastomose fechou e eles foram fazer uma outra anastomose do outro lado e a criança morreu no pós-operatório a segunda cirurgia foi que foi bem sucedida e foi quando a Ellen Towson falou uma frase que muita gente atribui na primeira operação que ela chegou e disse os lábios da criança tem um linda cor rosada ela falou isso mas é interessante que as coisas nem todas as coisas são muito bonitas na vida a Towson nunca recebeu bem a glória que Blaylock teve ela não queria que a cirurgia se chamasse Blaylock Towson ela queria que chamasse Shanti de Towson e ela ficou muito triste quando Blaylock levou as glórias e ele sempre deu a primazia para ela mas ela eles ficaram tão inimigos que ela mandava todos os pacientes dela para Grosso em Boston não entregava para o vizinho de escritório dela essa é a fotografia de Blaylock quando ele fez o milésimo caso Blaylock morreu em 1964 de um tumor de ureter essa é a última fotografia de Blaylock agora eu queria falar dois minutos só sobre esse homem fizeram um filme sobre ele e atribuem a ele que ele mudou a história da cirurgia cardíaca eu acho que já está chegando meu tempo de parar então eu quero concluir dizendo que apesar do filme ter sido muito bem feito e muito bonito ele não teve a glória o Vivian Thomas de mudar a história da cirurgia cardíaca a história da medicina ele foi um técnico foi um homem extremamente capaz ajudou muito mas ele não inventou a cirurgia ele não foi um homem que mudou a história da cirurgia ele teve glórias ele foi recebeu o doutorado aí está a Vivian Thomas Ellen Talsic e o presidente da Johns Hopkins esse é um livro que o que o Vivian Thomas publicou em 1985 onde ele atribui ao Blaylock todas as glórias ele não não é um livro muito interessante muito bem escrito e hoje no hall de entrada do hospital em Baltimore existem esses dois quadros os dois juntos muito obrigado primeiro parabenizar a apresentação foi um prazer enorme a tese do Rodrigo acho que todos deveriam ler ele escreve muito bem é muito interessante e assim marca primeiro essa sensação que eu tive de fato que eu já tenho 32 anos de formada eu me senti meio raio sexto eu vivia 10 mil anos atrás ao ler a tese do Rodrigo percebi que eu convivi com várias dessas pessoas que marcaram a história da cardiologia eu me graduei na universidade estadual então eu convivi com o professor Chilesi com o professor Paulo Ginefra depois ao entrar no fundão na residência mestrado eu convivi com o professor De Castro com o professor Luiz Feijó e foi uma oportunidade ímpar na minha vida de ter convivido com essas pessoas e aí de fato foi a primeira vez que eu tive a ideia que eu já vivi muito e olhando pra trás também tudo que eu vi acontecer na cardiologia e aí eu me reporto a uma citação do Rodrigo que ele diz que em 1937 o professor Magalhães Gomes tentou fazer a primeira vez a sociedade de cardiologia o nome era a sociedade cardiologia e hematologia e aí eu me lembro ao ler que eu pensei meu Deus como lá atrás ele pôde perceber que essas duas especialidades caminhariam tão próximas a gente pontuando que em 1980 o trabalho do doutor de hoje mostrou que a trombose coronariana era de fato o evento desencadeador do infarto até então havia uma dúvida se era a estase que levava a formação do trombo pós-morte e isso alavocou a terapia trombolística e de lá para dos anos 80 para cá a gente foi estudando e entendendo melhor a trombose e vendo como as estadas para a trombose que essas duas especialidades se aproximavam e como isso foi pensado lá atrás então assim foi eu acho que foi uma manhã muito proveitosa eu já tinha folheado o livro do doutor Milton ainda não tinha tido oportunidade de ele falar mas foi fantástica e eu só queria jogar uma questão para a plateia eu acho que obviamente a gente ganhou muito em tecnologia em medicina de precisão mas assim quando eu me reporto eu acho que a gente podia ter ganhado tudo isso mas não ter perdido o que eu acho que a gente perdeu que foi anamnésia e exame físico principalmente história clínica assim quando eu me lembro do Aristar do professor Nelson do Zé Guilherme examinando na enfermaria do professor Feijó e eu não vejo ninguém ninguém da minha geração ter o exame físico e fazer uma história clínica como eles fazem eu não sei porque a gente não incorporou as duas coisas né a gente hoje tem o up to date eu tenho certeza que a gente é mais preciso no diagnóstico mas a gente perdeu muito eu vejo isso no meu dia a dia no hospital universitário assim os residentes chegam pra mim e falam que não sabem fazer exame físico cardiovascular da residente de clínica mestre e roda e a gente vai examinar um doente na emergência eles já estão no THU vendo o eco e ninguém trabalhou de leite examinando e assim a dificuldade que as pessoas tem hoje de colher história e exame físico então assim eu acho que sem dúvida a gente evoluiu muito mas a gente não precisava ter perdido isso né aquela precisão de virar e falar assim o predomínio aí é de estenose mitral não é da lesão aórtica eu não vejo ninguém mais encarar um doente assim de frente eu acho isso interessante né e uma coisa pra gente questionar a gente não podia não precisava ter perdido essa habilidade bom meus caríssimos amigos caríssimas amigas presentes no auditório do hospital procardíaco o nosso queridíssimo Antônio Cláudio Baruzi no hospital samaritano paulista com seus residentes hoje é o dia do cardiologista o dia da cardiologista eu me sinto muito feliz em ter sido honrado com esses comentários finais nosso tempo já terminou não passarei de um minuto para saudar a todos nós eu costumo dizer aos alunos da UERJ e aos nossos residentes do procardíaco também aos residentes da UERJ que quem não conhece a história não consegue entender o momento contemporâneo não entendendo o momento contemporâneo não consegue se situar no ambiente contemporâneo e não vai conseguir projetar o futuro seu das pessoas que trabalham em equipe em time e isto é a medicina e a cardiologia é um dos seus mais gloriosos capítulos o hospital procardíaco que em 28 de novembro completará 60 anos de história ele tem um passado pioneiro e glorioso um presente também pioneiro e glorioso e seguramente se projetará por muitos e muitos anos no futuro por quê? porque exatamente esta contextualização da história da cardiologia parte da história da medicina também aqui contadas por Rodrigo por Evandro e pelo nosso mestre maior professor Milton Ari Meia acadêmico da Academia Nacional de Medicina desde 2010 eu estava em sua posse e imediatamente após o seu discurso de posse solicitei que ele me franqueasse aquele discurso porque a exemplo dessa sessão clínica de hoje aquele também foi um discurso pedagógico e nós médicos veteranos alguns mais veteranos os mais jovens em formação sempre teremos que ter o foco da educação permanente do conhecimento que se transforma ao longo da vida voltado ao nosso paciente como muito bem disse Isabela Volchan por quê? não porque ele seja o cerne da nossa profissão da nossa vocação acho que ele é o único elemento que efetivamente importa em todo esse arcabouço de conhecimento técnico científico humanístico ético social enfim que caracteriza a nossa profissão há alguns não médicos na sala o ambiente é um ambiente de cuidados em saúde na realidade essa é uma sessão muito mais histórica para que conheçamos a história da cardiologia ela é faz parte da nossa história e é isso que realmente é importante e relevante uma última palavra homenageando a sociedade brasileira de cardiologia que hoje completa 76 anos a data de 14 de agosto de 1943 foi a data em que Dante Pazanese e alguns compuseram a SBC a sociedade de cardiologia do estado do Rio de Janeiro é a sua primeira regional 1955 Antônio Araújo Vilela a presidiu entre 55 e 57 e eu aqui homenageio todos os cardiologistas do Rio de Janeiro na figura de Augusto Bosa nosso ex-presidente da Sosserge Roberto Sporcati nosso ex-presidente da Sosserge professor Ricardo Vivacqua Cardoso Costa nosso ex-presidente da Sosserge ambiente esse que eu também tive o orgulho de presidir entre 2002 e 2004 então estamos todos de parabéns a cardiologia do Brasil está de parabéns nós cardiologistas estamos de parabéns porque o que é a sociedade brasileira de cardiologia e o que é a sociedade de cardiologia do estado do Rio de Janeiro somos nós eu queria dizer mais uma vez do meu orgulho e satisfação de ter sido privilegiado pelo nosso diretor médico doutor Alexandre Siciliano Colafranceschi e por Evandro Tinoco Mesquita que por 14 anos foi o nosso diretor médico do hospital André Volchan que coordena magnificamente o nosso ambiente científico do hospital muito obrigado a todos por essa oportunidade bem meus amigos eu vou agradecer e por conta da nossa hora eu vou terminar a sessão agradecendo nossos amigos de São Paulo doutor Baruz muito obrigado peço perdão de não ter aberto a palavra acabamos nos excedendo aqui queria agradecer a todos os presentes por essa início de tarde maravilhoso obrigado a todos eu vou deixar doutor Milton fazer um assinatura e uma dedicatória para os que se dispuserem ou quiserem temos 12 exemplares doutor Milton em isso podemos seguir com uma tarde de autógrafos para esse livro que eu posso recomendar de coração vocês vão se emocionar muito obrigado mais uma vez obrigada obrigada Obrigado.